Edu tem as chaves bro Gastando, gastando, gastando na loja da baby Se eu tô com ela dá vontade de fazer uma sex tape Você tá molhada mano, parecendo um lake Quer bem mais de quente, querosizem Gastando, gastando, gastando na loja da baby Se eu tô com ela dá vontade de fazer uma sex tape Você tá molhada mano, parecendo um lake Quer bem mais de quente, querosizem Quer bem mais de quente, querosizem Linda de Sat ou de Balmain Vou voltar talvez só mês que vem Liguei pra saber se cê vem Beia só os placos de cem Em set talvez vou tá bem Cada som tão indo mais além No Rolex nada fora Minhas horas Drag e Flex E não demora Que é o Patek Te dou agora Perdovi é sua revigora Antes era Dolly Hoje é mole Boobies no lobby Festa, Kid, Molly No more parties em Ferrari Hoje tá me pedindo só campare Joga, mexe, mexe e não pare Fico relax in your body New tattoo with my boo numa bands Ruh, ruh, branca, gris, guavocaine Viro nos seus looks Eu vi lá um body quanto eu entendo Me afogando no mar de pura codem Gastando, gastando, gastando Na loja da baby Se eu tô com ela dá vontade de fazer uma sex tape Você tá molhada mano parecendo um lake Quer bem mais de quente, querosizem Querosizem Gastando, gastando, gastando na loja da baby Se eu tô com ela dá vontade de fazer uma sex tape Você tá molhada mano parecendo um lake Quer bem mais de quente, querosizem Tudo que faz é mais longe daqui Tô de passagem de Porsche novinho Tenho milhares de sonhos comigo Inimigo sempre tampa os ouvidos Vivo disso Como se não houvesse amanhã Tenho Dizem Que inimigo sempre se esconda Tenho Vivo Minha vida sempre lá em cima Hoje Vivo Sempre me prendo autoestima Baby Bringa No meu celular Toda linda Living trap star Naima Bringa Vem se lambuzar Tenho Vida Pra te conquistar Yeah Gastando, gastando, gastando na loja da baby Se eu tô com ela dá vontade de fazer uma sex tape Você tá molhada mano parecendo um lake Quer bem mais de quente, querosizem Gastando, gastando, gastando na loja da baby Se eu tô com ela dá vontade de fazer uma sex tape Você tá molhada mano parecendo um lake Quer bem mais de quente, querosizem Quero demais Tchauði Tchau!